O secretário-geral do grupo libanês Hezbollah, inimigo de Israel, acabou de falar sobre o conflito em Gaza. Ele disse que o ataque do Hamas foi bem executado, negou qualquer participação do Hezbollah com os acontecimentos do dia 7 de outubro. Então vamos ao vivo até o território israelense. A gente conversa com o correspondente Américo Martins, que está atravessando Israel neste momento e também está com Michel Gavendo. Américo, começo contigo, por favor, para poder te ouvir sobre essa fala do representante do Hezbollah. Olá Elisa, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham no live nesta sexta-feira. Essa era uma fala que estava sendo muito antecipada, porque o Hassan Nasrallah, que é o chefe do Hezbollah, não tinha feito um discurso público ainda desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. E o Hezbollah é um grupo muito forte que vem atacando o norte de Israel. Israel vem se defendendo e atacando posições do Hezbollah também no sul do Líbano. Como se antecipava, o discurso do Nasrallah foi muito forte na retórica, em termos de atacar Israel, dizer que essa é uma guerra que Israel ainda não conseguiu apresentar nenhuma vitória, que as ações foram 100% dos palestinos e que essa é uma guerra que, segundo ele, o Hamas venceria de Israel. Mas ele não chegou a convocar ali os seus militantes, os militantes do Hezbollah, ou declarar algum tipo de guerra, ou seja, abrir formalmente uma outra frente no norte de Israel. Pelo contrário, ele disse que era um conflito 100% palestino, agradeceu outros grupos que se uniram aí, ou pelo menos fizeram declarações contra Israel, os hutis no Iêmen, algumas milícias no Iraque, todos grupos muito ligados ao Irã e alguns financiados pelo Irã, como é o caso do Hamas e do próprio Hezbollah. Mas ele não chegou a declarar guerra ou incitar ali os seus militantes a partirem para um ataque maior ou frontal com Israel. Então, na verdade, foi um discurso muito forte do ponto de vista retórico, como já se imaginava, de muitos ataques a Israel, dizendo que os outros países do Oriente Médio deveriam se unir para pelo menos estancar a violência na faixa de Gaza. Mas ele não chegou, então, a fazer nenhuma declaração mais forte em termos de uma guerra com Israel ou pediu a ampliação dos ataques lá no norte de Israel. De qualquer forma, o exército israelense diz que está completamente preparado se o Hezbollah continuar com esses ataques que já vêm acontecendo desde o início dessa guerra e com mais frequência nos últimos dias. E eles estão em prontidão com todos os militares lá no norte de Israel posicionados e no maior estado de alerta possível dentro do escalão aqui dos militares israelenses. Aí a imagem que foi divulgada agora há pouco da fala. Esse é o representante, uma das lideranças do Hezbollah, que acabou de divulgar um vídeo, fazer essa transmissão com as falas em relação a Israel e em relação ao Hamas, negou envolvimento com os ataques do dia 7 de outubro.